E aí, queridos e queridas, eu sou o Mocha Salvatore. No vídeo de hoje, gente, eu vou estar fazendo uma coisa que eu nunca fiz neste canal, entendeu? Mas porque vocês comentaram algumas vezes aí que a minha voz, quando eu fico falando pedras de cemitério, parece com a da Aracy da Top Term. Eu vou fazer esse vídeo, acho que vai ficar bem legal, que é dublando a Aracy da Top Term, gente. Nossa, nunca pensei que ia gravar um vídeo desse, gente, de verdade. Nunca pensei que ia gravar um vídeo desse, gente, de verdade. Mas eu espero que fique legal. Eu peguei um vídeo, gente, da Aracy aqui na internet. Tomara que não tome o strike da SBT por causa disso. E, gente, eu anotei aqui no meu celular tudo que a Aracy fala pra eu poder repetir com a voz que eu faço. Tipo, vocês podem falar que é parecida, mas eu não acho. Só que é engraçada, então a gente vai ver como que vai ficar esse vídeo. E depois eu vou fazer uma outra dublagem em cima desse mesmo vídeo, falando qualquer coisa, assim, só pra zoar mesmo, sabe? Sem seguir um roteiro igual eu ia escrever aqui no meu celular. Então, eu vou pegar aqui, gente, o roteiro. E vou ler, menina, enquanto o vídeo roda aí pra gente. E aí, eu mecanizo. Não decorei nada, então eu vou errar muito isso daqui, gente. É um pouquinho grande. Eu vou tentar fazer o máximo das expressões que ela faz no vídeo. Ai, eu tô com medo. Acho que eu não tô preparada, gente. Eu vou dar play aqui. E aí a gente vai ver o que acontece. Ai, eu tô esquecendo, gente. Tem que colocar o fone, né? Senão, como que eu vou mecanizar aqui pra escutar? Gente, não adianta. Quer ficar bacana em todos os sentidos? Tem que ligar agora. 0800 770 7900. É exatamente. É da Top Term. Olha aqui. Sensacional. É isso mesmo, Cristina. Com o ômega 3, melhora a memória. Concentração, frete. Isso mesmo. Que a gente não veja, não escute, não leia sobre o ômega 3. Os profissionais da saúde recomendando, gente. Mas é um suplemento alimentar. É um alimento do cérebro e do coração. Ajuda a diminuir o risco de doenças cardiovasculares. Nosso sangue flui melhor. Melhora a nossa memória. Digo e repito. Concentração. Você se sente com mais energia. Disposição. Nossa pele fica mais bonita, mais firme. Eita porra, pulei. Vou botar aqui um pouco. É um anti-inflamatório natural poderoso. Por isso, ligue pra Top Term. Aproveite a promoção de hoje. Como a Cristina falou, pra começar, não paga o frete. Tem um presente pra você. Você que pedir mais seis. 50% de desconto, gente. Tem outro presente. É aposentado? Tem mais de 60 anos? Tem uma promoção especial pra você. Ligue e aproveite. E todo mundo que começa a tomar, não para não, minha filha. Não para, Cristina. Não para. Você só tem que ligar agora. 0800-770-7900. A gente é o mais importante hoje em dia, não é verdade? É isso aqui. Gente, não sei se ficou bom, mas dublei. Não sei se ficou legal, errei um pouco. Agora tem que ficar legal, porque eu forcei aqui a voz, gente. O ômega 3 é anti-inflamatório, Cristina. Enfim, gente. Agora, vou fazer uma dublagem estilo Diogo Paródias. Vou inventar alguma coisa aqui na minha cabeça. E aí a gente vai mecanizar pra fazer uma história aqui e dublar. Gente, olha o que eu peguei da mansão das poques. Elas são bagunceiras. Digo e repito, bagunceiras feias. Você se sente horrível dentro daquela casa. Calcinha no chão. E todo mundo lá dentro é feio e fede. Deixa eu pensar. Eu tenho aqui um remédio, Cristina. Que, pelo amor de Deus, as crianças já tomaram. Os adolescentes também. E eles estão... Ai, eu não consigo, amigo. É muito difícil. É muito difícil. Você consegue, amiga. Eu não tô conseguindo. Não tá ficando bom. Eu não sei o que falar. Eu sou muito burra. Não sei, gente. Que difícil. Gosto muito deles, gente. Da mansão das poques. Do Douglas também. E do Moacir. Eu acho que eles carregam a mansão das poques nas costas, Cristina. Mas é o seguinte. Se acham demais. Você não consegue lidar seguindo eles. Um mais estúpido que o outro, Cristina. Eu não aguento mais. Você também, viu? Você não pode seguir eles. Porque senão você vai ficar igual. Tá muito difícil. Tá muito difícil. Eu não sei como falar. Eu não sei o que falar. Inventar. É difícil. A Marcela é feia. O Yuri tem pés de tartaruga. E a Bia, o Zau é horrível. Vocês que seguem deveriam dar um follow. É isso mesmo, Cristina. Gente, não consigo improvisar aqui uma coisa melhor que isso. Entendeu? Eu sou péssima no improviso. Mas, ó. Eu quero saber se vocês gostaram do vídeo. Entendeu? Foi complicado de fazer. Não foi fácil, não. Entendeu? Eu não... Gente, eu sou péssima e improviso. Me desculpem. Mas, ó. Se você gostou, deixe seu like. Se você quer que eu duble mais uma vez a Aracy da Top Term, gente. Deixem aí nos comentários. Peçam bastante. Se você... Ai, gente. Eu vou ser muito criticada nesse vídeo. Mas, enfim, ó. Deixe o like. Compartilha com todos os seus amigos. Me sigam em todas as minhas redes sociais. Está todas aqui na tela. E se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal. É isso aí, galera. Super beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.